Aí está precisamente o Sporting, Afonso Jus, deu ali o Mamadou, o corte ali do jogador do Caxinas, João Fonte, é pontapé de canto para a equipa do Sporting, aí está o Mamadou, o Mamadou vai dar ali, deu para Afonso Jus, oi, não é, incrível, mas é golo, é golo, golo do Sporting, aí está, foi precisamente Afonso de Jus no lance de bola parada uma vez mais e o Sporting, portanto, neste capítulo... Outra vez esta dupla, uma excelente execução no passo do Mamadou. Até a traça-se em fora. Sim, 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 e o que o António há pouco dizia, está a se evidenciar agora, de facto, fazer três jogos em 48 horas, porque foi o que sucedeu, em menos de 48 horas, porque nós jogámos, na sexta-feira jogámos às...